Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Tô começando mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Sou muito grata a vocês aqui comigo. Se ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever e fazer parte aqui da família. Ativa o sininho de notificação, se é notificado cada vídeo que eu postar aqui na plataforma. Deixe seu like aí pra mim, que me ajuda bastante com a divulgação do canal. E me segue lá no meu Instagram, gente. É isso que eu deixo passando aí na telinha pra vocês, tá bom? E o link tá lá na descrição do vídeo. É só clicar que vai direto no meu Instagram. E assim vocês me seguem lá, tá bom? Enfim, saiu a vaga de creche da Lorena, né? Estou indo agora lá fazer a matrícula dela. E vou tirar foto dela também, né? Fotinha. E vou gravar tudo aqui pra vocês, gente. Deixar esse momento registrado também. Eu não sei também, gente, o que vai precisar nessa creche. Vai precisar comprar alguma coisa, né? Ela vai usar a mochila que já tem aqui em casa mesmo. Ela tem uma mochilinha pequenininha. Então, eu vou usar. Vou reutilizar ela mesmo. A Alice também usou ela quando era bem pequenininha. Então, eu sou dessa, gente. De uma passa pra outra. Então, eu vou reutilizar essa mochilinha aí. Vou montar tudinho também. As coisinhas dela. Mostrar também o primeiro dia dela na creche. E é isso. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então, vamos parar de falação e bora lá pro vídeo. Tchau. 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 Bom, gente. Por aqui. Já guardei toda aquela louça que tava aqui no escorredor. Mas já lavei também o que a gente tomou café da manhã. E vou deixar escorrendo aí. Sabe que eu não seco no pano de prata, né, gente? Eu deixo sempre escorrendo aí e depois eu guardo, né? Já, já seca porque tá muito calor. Tá bem abafado. Aí, eu limpei também a pia por aqui. Lavei, gente, todas essas pecinhas aqui, ó. Principalmente esse daqui do sal. A neném tá aqui, gente. Então, toda vez que eu tô gravando, ela faz o barulhinho dela. Ela tá sem blusinha, então eu nem vou mostrar ela, tá bom? Mas eu limpei. Eu lavei, gente, saleira aqui também. Coloquei sal aqui também já. Lavei esse negocinho aqui de florzinha. Que sempre junta gordura, né? Eu gosto sempre de ficar lavando isso. E lavei também esse negocinho aqui também. Porque sempre gruda bastante gordura, né? E tá secando, gente. Por isso que tá dessa cor. Ele seca. Rapidinho tá seco. E por aqui tá dessa forma, todo limpinho. O fogão também eu tinha limpado de manhã cedo. O chão também tá limpinho. E é isso. A lavanderia tá tudo em ordem também. Tem pano secando ali, que eu limpei o chão. E é isso. Bom, gente. Agora eu vou levar isso na escola. Primeiro. Pra passar lá na lojinha. Pra tirar cheque dos documentos ainda. Pra depois... Pra depois eu ir lá na creche dela. Da Lorena, né? Vem, neném. Ela tirou o chapéu. Nunca fica com esse chapéu na cabeça. Sempre tira, né? Põe o chapéu, põe. Põe o chapéuzinho, filha. Por causa do sol quente. E esse chapéuzinho tá sendo muito útil, né? Né, pretinha? Deixa eu arrumar o chapéuzinho aqui, gente. Prontinho, gente. Fiz a foto dela, olha. É... Eu fiz com uma foto que eu tirei em casa. E só revelei. Eles não tiram aqui, né? Ainda bem, porque a Lorena ia dar muito trabalho. Mas ela ficou bem bonitinha. Enquanto eu tô aqui fazendo a matrícula, ela fica brincando, gente. Com esse chapéu pra lá e pra cá. Nunca deixe esse chapéu na cabeça. Meu Deus. Ei. Lore. Tem uma pessoinha aqui já experimentando os brinquedos da creche. Olha isso. Nada apressada, né, gente? Vem, filha. Vem. Oi, 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 oi. Ai, meu Deus. Lá vai ela de novo. Lá vai ela de novo, gente. Olha. Fiz a matrícula dela. Agora eu parei aqui na pracinha, ó. Aqui é uma pracinha. Bem legalzinha, sabe? Bem grandona. Aí eu gosto de sempre trazê-la aqui pra ela ficar correndo aí, ó. Gastando energia. Não tem jeito, gente. Tá um calorzinho. Mas ela tá tão agoniada. Ela tava pedindo mamãe lá, mamãe lá, pra vir pra cá. Mas ela não estava aqui na sombrinha. Mas a criança não fica na sombra, gente. Ela quer que quer ficar ali. Não tem jeito. Eu vou levar ela pra ir pra um sorvetinho aqui pra ir de casa também. E tem que ir ainda na escola, gente. Pegar o material escolar da Alice. A gente deu uma paradinha, ó. Comprei um sorvetinho aqui, um açaí, né? Deu uma parada. Porque, meu Deus, tá muito calor. E a neném tá ali brincando. Como sempre, né? Ela não pode ver brinquedo, porque já quer brincar. Mas enfim, tomar um açaizinho aqui. Tá dando horário de eu ir buscar a Alice na escola já. E já faço uma coisa só. Já faço uma horinha aqui. Aí eu já pego a Alice na escola, o material dela, né? Que ela vai ganhar. E vou pra casa, gente. Eu tô exausta. Ó, gente. Eu tirei os brinquedos. Pedi pro moço, né? Tirar do sol. Coloquei aqui embaixo da árvore. Aqui embaixo, ó. Tem uma arvorezinha. Aí eu coloquei ela aqui. E coloquei esse negocinho aqui pra ela brincar. Que tá impossível. Tá nesse som, né? E não tem jeito. Ela é criança, né, gente? Ela quer brincar. E eu tô aqui ainda. No sorvetinho. E eu tô aqui. Música Bom gente, cheguei aqui em casa né, coloquei umas roupinhas aí pra lavar E deixando aí lavar, daqui a pouco estender, gente, que acabei esquecendo Era pra mim ter colocado essa roupa pra lavar de manhã Eu tô colocando agora à tarde, mas não tem problema não Aí eu vou mostrar pra vocês também lá as coisas que eu peguei na escola E umas coisinhas que eu comprei pra Lorena também pra levar na creche E a criança tá, ó, toda emocionada com os materiais de escola, né filha? Ela tá toda emocionada, tô deixando ela abrir, né? Mas depois eu mostro pra vocês, gente, o que vem no material de escola, escolar, né? Aqui de Guarujá E vem bastante coisa Lá de São Paulo não é tanta coisa assim não, aqui vem bastante Gostei Mas é isso, eu vou mostrar pra vocês, gente, já já Deixa ela abrir que ela tá toda emocionadinha, né filha? Ai, olha só Eu queria ir pra mim brincar, mãe Não, daí você ir pra escola Olha isso, gente, quer brincar com os materiais Não Agora você ir pra escola Vai? Vendo? Mas eu já tenho o material Tem, mas daí, quando acabar o material que você já tem Você vai usar esses daí No meio do ano, no caso Entendeu? Não vou precisar comprar no meio do ano Isso aí é folha almas Eu acho que essas coisinhas aí tem que levar Que a professora falou Que tem que mandar Caneta É, caneta você não usa, né? Mais caneta Mais caneta Ai, tem uma caneta mesmo Nossa, na minha época eu não me dava uma caneta, não Segunda série Será que você já vai escrever de caneta? Ai, meu Deus, que a minha filha é emocionada Olha, gente, os materiais que entregaram aqui na escola da Alice hoje Foi bastante Eu vou mostrar pra vocês É, a quantidade, né? E o que vem Mas vem bastante coisa Eles entregaram Peraí que tá passando uma moto aqui, gente No condomínio Bom, ó Eles entregaram hoje Uma pasta Uma pastinha dessa aqui Pra guardar os materiais, eu acho Não sei Tem que montar ela Depois eu monto Entregaram também Bastante caderno Olha, vem muito caderno Vem quatro cadernos E, gente, que caderno bom, né? Quando eu era criança Os cadernos não eram assim, não Mas, olha Capa dura Muito bom Bastante folha E vem o quatro desses caderninhos aqui E mandaram também, gente, uma agenda Que eu gostei Achei bem bonitinha essa agendinha Ai, essa agenda aqui Provavelmente eu vou deixar Pra Lorena levar pra creche Eu não sei, gente Eu vou ver direitinho Porque a creche pediu Uma agenda laranja Na cor laranja Então eu vou encapar de laranja Eu não sei Vou personalizar, sabe? Com o nomezinho dela Eu vou ver direitinho Em vez de eu comprar Uma agenda Eu peço pra personalizar Essa agendinha aqui pra ela, né? Com o nome dela Tudo bonitinho A série A série não, né? Infantil 1 No caso E é isso Economizo aí Na parte de comprar agenda Pra Lorena, né? Aí Esse caderno aqui De desenho também Mandaram Acho que a Alice Não vai precisar usar também Esse caderno aqui Porque ela já tem Mas Ela pode usar no meio do ano, né, gente? Então eu vou deixar guardado Inclusive esses caderninhos aqui também Vou deixar guardado Só um que eu vou tirar, gente Pra mim Eu vou deixar um caderno Pra mim fazer anotações E o restante eu guardo tudo pra ela Aí aqui, gente Mandaram folha de almaz também Que eles dão aqui na escola Olha Que maravilha Aí mandaram isso aqui Que eu vou ter que mandar pra escola E folha de sulfite também, ó Vou ter que mandar pra escola Mandaram dois pacotes Ela não tirou lá A professora Ela mandou Segunda-feira mandar Na mochila, né? Aí aqui, gente Mandaram também régua Uma réguazinha Bem simplesinha Mandaram lápis também É bastante lápis Vem uns seis lápis Vou guardar também Quando o lápis dela acabar Ela vai usando Mandaram também Esse pincelzinho aqui Caneta Que eu acho que ela nem vai usar caneta Mas mandaram, né? É, mandaram também, gente Essas canetas aqui, ó Canetinha Bem boa também Mandaram um joguinho dessa E olha que bonitinho, gente Vem num estojinho De giceira Que legal, né? É bem diferentão mesmo E mandaram isso aqui Aqui, gente Dois tubos de cola, ó Cola branca Dois Negocinho aqui De lápis de cor Mandaram dois Desse aqui Duas borrachas Dois apontador E Uma tesoura Que eu achei muito boa Olha Tesoura de ótima qualidade, hein? Que diferença, né? De quando a gente era assim Na infância Meu material não era assim, não A gente era bem mais Bem mais simplesinho, né? Achei bem legal Esse estojinho aqui Bem diferente, olha Evita quebrar, né? Mas é isso O materialzinho aí Da Alice Da escola Quequidão Em Guarujá Bem legal Gostei De ótima qualidade Bom, gente Separei aqui as coisas Que eu vou Arrumar A mochilinha Da Lorena E como eu não achei O caderno laranja Eu vou colocar Essa agendinha aqui mesmo Só vou encapar, né? Mas eu não achei ainda O papel laranja Pra encapar Mas eu vou mandar ela Com esse caderninho aqui mesmo, né? Desse jeito Depois eu arrumo Aí eu coloquei Esse copinho aqui também O lenço umedecido Que eu comprei no mercado Fralda Peguei também Pomada Peguei também, gente Etiquetas Pra colocar em tudo Que é dela E esse Sabonete líquido também E é isso, gente Eu vou colocar o nome Nas coisinhas Vou guardar na mochila Peguei essa mochila aqui mesmo Da grané pitadinha Que a Alice já tinha A Alice usou Faz muito tempo Então eu vou reaproveitar ela E vou arrumar aqui As coisinhas dela, né? Falta também Separar a muda de roupa Que eu vou separar Uma mudinha de roupa só Que ela vai ficar só Três horas Lá na creche Então não precisa Colocar mais E vou colocar uma sacola Pra roupa suja, né? E apenas, gente Só isso Falta comprar também Uma toalha de banho Mas eu não consegui Comprar ainda Mas na semana aí Eu vejo se eu consigo Comprar E mando também Bom dia, gente Outro dia por aqui Já acordei agora Às seis horas da manhã Porque Já vou preparar, né? A Lorena Lampar para a creche Já Ela já está naquele jeito Já aqui Já ligada no 220 Você tem noção Eu vou levar ela, gente Lá na creche, né? Agora de manhã Às dez horas da manhã Eu tenho que pegar ela Porque ela está No começo de adaptação, né? Ela vai ficar até dez horas da manhã Há uma semana E essa adaptação, gente É uma semana, né? Semana que vem Ela já fica o dia inteiro Até cinco horas da tarde E é isso, gente Eu vou mostrar um pouquinho Ela entrando lá na creche Não sei se vai poder gravar, né? Mas eu vou gravar um pouquinho lá E vamos ver Como é que vai ser o dia dela, né? Esse primeiro dia de creche Nossa, gente Que apertinho no coração, né? Deixar ela na creche Mas Como vocês viram aí no vídeo, né? Ela entrou de boa Fez nem uma birra Nem chorou Não sei se depois De eu sair lá da sala Se ela chorou Mas a gente não conseguiu gravar Tanta coisa aí Gravei só um trechinho Mas a moça aí Pediu pra parar, né? De gravar Porque não pode Por conta das meninas As criancinhas lá, né? Eu até tentei censurar aí As crianças As outras crianças Que estavam com ela lá Mas ela entrou de boa Aí agora É umas onze horas, gente Eu vou Busco ela E aí? Então Vou finalizando o vídeo por aqui Vou começar o outro vídeo, tá? Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito E me seguir lá no meu Instagram Tá bom? Então é aí, gente Muito obrigada por assistir Um beijo Deus abençoe Que eu gostei Tchau 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 Tchau